Vamos então! Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Olá! Olá, Lio! Olá, mozada a todos! Quem for negro, quem for negro é a minha janela A tua janela entra-se e a ti desce E a ti desce o manjinho e a tua mãe Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado a boca é de quem mata Mauraí Puxa! Quem for dentro Quem for dentro Que aqui E na janela Na tua janela Entrasse E a ti desce E a ti desce Um beijinho E a tua mãe A tua mãe é ranhaço Todo mundo, vamos lá Amarelo é ouro E branco é prata Encarnada a boca De quem me mata Amarelo é ouro E branco é prata Encarnada a boca De quem me mata Amarelo é ouro E branco é prata Encarnada a boca De quem me mata Amarelo é ouro E branco é prata Encarnada a boca De quem me mata Bora! Puxa! Quando te vejo Quando te vejo Tontos lacrinda Que ele está Em quem me mata Ai, ai, vamos lá! Amarelo é ouro e branco é prata Enferrada a boca de quem não mata Amarelo é ouro e branco é prata Enferrada a boca de quem não mata Amarelo é ouro e branco é prata Enferrada a boca de quem não mata Amarelo é ouro e branco é prata Enferrada a boca de quem não mata Amarelo é ouro e branco é prata 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 Amarelo é ouro e branco é Evozinho, mas aia saia, hoje pelo menos, na brinca sou eu já Evozinho, mas aia saia, hoje pelo menos, na brinca sou eu já Oh, narina, 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 oh, nar Olá, lindas! Meu ossinho, açaia, açaia Hoje, pelo menos, luta, brinca, só jogar Meu ossinho, açaia, açaia Hoje, pelo menos, luta, brinca, só jogar Oh, lindas! Oh, lindas! Lindas! Luta, brinca, só jogar Oh, lindas! Oh, lindas! Oh, lindas! Oh, lindas! Luta, brinca, só jogar Deve-se assaiar, assaiar Hoje pelo menos, luta, brinca, sonho, e a Deve-se assaiar, assaiar Hoje pelo menos, luta, brinca, sonho, e a Bofê, oh, narina, brinca, oh, narina Oh, narina, luta, brinca, sonho, e a Oh, narina, oh, narina Oh, narina, brinca, sonho, e a Já que estão deixando lá Eu mostrava esse caminho longe Eu mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Eu mostrava esse caminho longe Eu mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Soldado, soldado, soldado Esse é a terração, Nicolau Soldado, soldado, soldado Esse é a terração, Nicolau Eu mostrava esse caminho longe Eu mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Eu mostrava esse caminho longe Eu mostrava esse caminho longe Eu mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Soldado, soldado, soldado Desce a terração, Nicolau Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado Desce a terração, Nicolau Soldado, soldado, soldado Soldado, soldado, soldado Boa Avalho Qual é a segunda vez que estás fazendo? Segunda vez Não é? Olha, claro Estamos aqui a abanar os nossos amigos do Direto Mas já acho que está tudo bem outra vez. Está tudo bem, você também está bem. Aqui está tudo bem. Pode, pode. A Comissão de Testes agradece-me. Está bem, está bem. Está combinado. Desafiná-la. Não. É. É. É, é. As duas. Eu morro com as duas. Oh, louvado seja mesmo. Então, vamos lá ao tango. Agora é a altura de meter a perna. Eu morro com as duas. 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 Num dia a dançar branco Encontrei-me minha flor Ao teu charme me rendi Neste banho de amor Foi bendice perdição Em meus braços a paixão Foi amor e foi loucura Desto o sol, desto a lua E a minha vida e tua É um tango de ternura Num dia eu danço, eu amo Eu nado num rio de alegria Contigo eu só navego de emoção Do jeito do teu corpo Neste tanque de paixão Contigo no meu peito O sonho que me enche Neste tango de magia Vamos lá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! E os anos vão passando Muitas luas, muitos sonhos Tantos sonhos que pensamos Tantos beijos que trocamos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos E um tango das areias Como no primeiro dia No tango eu danço Eu ouro, eu nado No rio de alegria Contigo eu sonho Não adoro num rio de alegria Do jeito do teu corpo Neste tango de paixão No rio de alegria No rio de alegria Eu sinto Eu canto Respiro Acordo Eu fantasia Choro no meu rio Contigo no meu vento O sonho que me enche Estroitei do tão nesc linha Vá, 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 vá! Oh, mimi, eles têm calor Vá, 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 vá! Vá, 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 vá Vá, vá! Os anos vão passando Muitas luas, muitos sonhos Lado a lado viveremos Neste tempo sempre a dois Tantos sonhos que inventámos Tantos beijos que trocámos Ao som deste tempo do dia Sempre juntos ficaremos E o tango dançaremos Como no primeiro dia No tango eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo eu sonho Não pego nem noção Do jeito do teu corpo Neste tango de paixão No tango eu sinto Eu canto, respiro Em gorda fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu manto O sonho que me enche Neste tempo de magia Uau! O sonho que me enche Passando Muitas luas, muitos sonhos Muitas luas, muitos sonhos Lado a lado viveremos Este tempo sempre a dois Tantos sonhos que inventámos Tantos beijos que trocámos Ao som desta melodia Sempre juntos ficaremos E o tango dançaremos Como no primeiro dia No tango eu danço Eu amo, eu nado No rio de alegria Contigo eu sonho Não pego nem noção Do jeito do teu corpo Neste tango de paixão No tango eu sinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro, eu vivo Contigo no meu manto O sonho que me enche 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 Ela dança que zoa com muita furia A brincana bonita Tomei que zombar Ela dança que zoa com muita furia A brincana bonita Tomei que zombar Tomei que zombar Não curta e o dia se vai Vem com os cantos, o topinho, o bichinho, óbvio Com servidez, não curta e o dia se vai Africana, africana, africana Vem dançar, vem rolar Nesta noite, vem matar Africana, africana, africana Vem dançar, vem rolar Nesta noite, vem matar Africana, africana Malário Pela dança que zoa como de euforia Africana, bonita, não tem que somar Ela dança que zoa como de euforia Africana, bonita, não tem que somar Vem dançar por aí, no amor de qualquer Pra esquecer as malabras que a vida nos dá Africana, africana, africana Vem dançar, vem rolar Nesta noite, vem dançar Africana, vem rolar Africana, africana Africana, africana Vem dançar, vem rolar Esta noite, vem rolar Africana, africana Africana, africana Africana, africana Vem dançar, vem rolar Vem dançar, vem rolar Vão por meio de acima Vão lá Africana 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 Vem dançar Vem tomar Esta noite Vem matar As saudades Epa Não vi em cidade Bora o barco Vem 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 dançar por aí Uma voz é qualquer As felicidades E as malabras Que a vida nos dá Vem dançar por aí Uma voz é qualquer As felicidades As malabras Que a vida nos dá Vem 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 Africana 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 Vem Africana Vem 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 Avenida Vem Vem LID Africana, africana, africana Vem assar, vem rolar Esta noite, vem assar A chora, vamos lá Africana, africana, africana Vem dançar, vem rolar Esta noite, vem assar A chora, vamos lá Africana, africana Vem também para o Vale do Rico Onde vais? Agora vamos ver uma água Olha, já cortei algo por quê? Não Mas também não vai ser hoje Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Nos meus olhos a tristeza Ao recordar esta tarde uma sorte A onda morte de mar em colgar Jovem-se em cada arrastador Afinar a distribuição Afinar a cada vira e flor Para chegar no meu coração Todo mundo anda à saudade Lembrando em mim Aquela parte Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que me fazia liberar de emoção Tudo agora parece diferente Chora assolado no meu coração Arriba! Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Uma mão para cima! Outra mão para cima! Uma perna para o lado! Estamos aqui para achar o que é que vocês pensam! Vamos lá! Vamos lá! Duas! E agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!!! A CIDADE NO BRASIL 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 E NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Se te beijar a cruz e namorar o céu, falei com Jesus, falei com Jesus, falei. Falei com quem? Falei com Jesus. E agora chegou a hora do intervalo. Até já.